eu consigo lidar com tudo isto esse é um mantra para você levar nos próximos dias seja lá o que for que você esteja enfrentando pode ser questões de saúde pode ser dificuldade com os filhos eu consigo lidar em tudo isso pode ser que a vida não seja exatamente aquilo que você quer ou como você gostaria e você está tendo um período de dificuldade de aceitar que não está do jeito que você gostaria talvez você preferisse que estivesse em outro lugar em outra casa em outro trabalho um outro relacionamento mas você repete eu consigo lidar com tudo isso porque você tem mais força do que você imagina e quando você se dispõe a respirar e sentir essa força você vai poder lidar com sabedoria com propriedade com tudo isso eu consigo lidar com tudo isso seja lá o que for busca sua força peça ajuda a algo maior peça ajuda terapêutica peça ajuda amigos irmãos eu consigo lidar com tudo isso muito bem e aí ae 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 O que é isso?